salve salve pessoal aqui é o mozetas em mais um vídeo de warframe e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o que foi feito de alteração na banshee nesse último update que mexeu com diversos warframes e ao contrário do que a gente viu anteriormente no ash e no atlas a banshee não teve alteração no seu core no seu base mas sim numa mod de alteração de poder num argumento chamado resonante em quake essa mod alterava o ultimate da banshee para que ela ficasse do mesmo jeito que funcionava antigamente certo ela entrava no modo ali com as mãos no chão fazendo o sound quake ao redor dela e à medida que o tempo passava o custo e o dano causado pelo sound quake eram aumentados certo então alteração foi feita em cima desse argumento está trocando o comportamento do ultimate da banshee é dos warframes que a gente vai citar nesse espaço de tempo aqui nesses próximos vídeos acredito que esse seja um dos que a galera não curtiu muito tá comentando um pouquinho sobre a decisão da de fazer essa alteração antes de falar sobre a alteração propriamente dita é que eles sentiram é acompanhando partidas entrando em partidas para vocês que não sabem alguns desenvolvedores entram em partidas públicas ali com contas acho que não não declaradamente escrito de é beleza para dar uma olhada não só em dados não só em números mas também na questão de comportamento para entender melhor como está o meta das partidas e desse modo eles sentiram que a habilidade do ressonante em quake como estava funcionando antigamente né por conta do sound quake era exatamente aquilo que eles consideravam consideravam uma habilidade sem graça tá sem graça que eu digo é que não possibilitava diversão para possivelmente os outros usuários da da sessão certo é já que o warframe ali quando você está fazendo uma defesa vamos se trair drone aqui que todo mundo está cansado de ver drone certo é um jogo ali que possibilita que você atire contra hordas e no caso da presença de uma banshee focada no ultimate isso significa que você não vai atirar nas hordas porque como o sound quake atravessa paredes muitas vezes os mobs nem saiam direito do respawn ou estavam mortos ou mortos ou estavam simplesmente travados no respawn então a de considerou isso uma capacidade de estragar experiências para outros usuários e então resolveu fazer a alteração no ressonante em quake então como é que funciona o ressonante em agora ao invés da banshee ficar parada após você conjurar a habilidade do ultimate do sound quake utilizando esse mod de argument a banshee põe as suas mãos no chão vai gerar do mesmo jeito um sound quake que é um terremoto que vai se expandindo aos poucos e logo depois do cast ela já fica livre ela já pode se mexer de novo enquanto aí o seu terremoto seu abalo sonoro vai se propagando pela sala de forma radial ok é o que isso muda é que agora os mobs só podem ser atingidos uma vez por ressonante em quake tá por sound quake então é enquanto ele estiver progredindo o mob é atingido uma vez quanto mais perto do centro né do ponto de origem do sound quake mais dano esse mob toma e a distância aí é até interessante muita gente vai reclamar porque realmente o cc né a capacidade de cc da banshee com esse mod é muito pouca ela dá um pequeno disable no mob e ainda necessita se aproximar certo que o dano grande dano bruto tá bem próximo ali da área de despede de conjurar da banshee não fica tão aberta assim como era antigamente com o ressonante antigo tá versão anterior então o que mudou foi isso então você diminui a capacidade o output e dmg dela em grande grandes áreas você é diminui a capacidade de travar os mobs você praticamente anulou essa capacidade é claro que se você não jogar com o mod você ainda tem essas propriedades mas vamos lembrar que o dano não escala mais da maneira que se escala com a versão antiga do argument beleza e isso fez também com que os jogadores tivessem que adaptar seu modo de jogo então como a banshee precisa ficar perto do mob para causar o dano você vai ter que usar as outras ferramentas aí as outras habilidades dela para se aproximar para fazer o approach e se posicionar de uma melhor forma possível seja utilizando o silence seja utilizando o sonic bom um aí a primeira habilidade dela para derrubar os mobs beleza talvez o natural talent seja necessário para aumentar ainda mais a animação do cast dessa dessa habilidade nesse poder porque realmente é complicado ali você se aproximar e ficar nem que seja um segundo vulnerável contra mobs de nível mais alto você será punido se estiver mal posicionado se tiver algum mob dentro do alcance de acertar ok então eu sei que aqui muita gente vai reclamar eu já falei para vocês em live eu não não jogo minha build principal de banshee é adicionar então eu nunca gostei de ficar com o botão apertado lá e simplesmente assistindo o mundo se acabar não é meu estilo de jogo eu entendo que tem gente que curte fazer isso tem grupos são formados exatamente para fazer isso mas para partidas públicas às vezes era meio frustrante você entrar em uma sessão que você não conseguia fazer absolutamente nada né ao invés de ficar reclamando no chat como muita gente faz eu simplesmente saio da sessão nesses casos mas fique fique claro aqui duas coisas primeiro que se você entrar em uma sessão pública você está sim se expondo para builds que você não gosta ou se você usa uma vida que o pessoal não gosta você está se expondo aí para ouvir reclamação infelizmente internet funciona assim atualmente e outra coisa deve estar está deixando claro com esses works mais duas coisas primeiro eles não querem coisas que aperte um botão e o mundo acaba ou que estraguem a experiência de outros jogadores então se você tem um orframe querido que você sabe que tem uma habilidade assim uma build assim pode ser que seja modificado a qualquer momento tá então fique atento o jogo tem que ser divertido para todos os jogadores na sessão beleza e outro ponto é que eles estão sim de olho eles frequentam lobbies e sabem aí o que está acontecendo em questão de comportamento eles não olham somente números beleza então é isso pessoal já sabem né galera que joga de banxi deixe suas opiniões eu deixei aqui as minhas notas espero que tenham gostado do vídeo de hoje a gente se vê na próxima e tchau tchau pessoal